No vídeo de hoje vamos falar sobre a história de Kawaki que foi revelado até o momento no anime Boruto. Durante sua infância, Kawaki foi criado por um homem que era alcoólatra e o espancava com frequência. Até que um dia, Jigen o comprou e passou a cuidar dele. Em um dos experimentos feitos por Jigen para passar seu karma para crianças que na verdade serviam de cobaias, todos morreram, exceto uma, Kawaki. Kawaki ganha o selo Karma e se torna membro da organização Kara, sendo uma peça importante para os planos dele. Jigen treina Kawaki arduamente sem dó nem piedade, para que o mesmo domine o karma com perfeição. Em algum momento, Kawaki arrancou a mandíbula de Garou em uma das suas tentativas de fuga. Kawaki teve as estruturas de seu corpo transformado em uma arma científica, na qual teve todos os seus vasos sanguíneos e seu sistema nervoso substituídos por tecnologia inorgânica. Após a luta do time Konohamaru com Kajin Koji, o Kawaki é visto inconsciente pelos shinobis de Konoha. Ele então é levado até a aldeia da folha e Naruto passa a fazer a guarda pessoal dele pessoalmente. Kawaki tenta fugir dele, mas falha percebendo o imenso poder de Naruto. Kawaki passa a morar na casa de Naruto e não se dar bem com Boruto, mas mesmo assim resolve o ajudar a entender o karma a fim de remover esse selo. Kawaki pede para o Naruto lhe ensinar a usar ninjutsu. O karma de Kawaki e Boruto tem algum tipo de ligação entre eles, causando ressonância. Com seu karma, Kawaki pode absorver ninjutsu e também tem seu poder aumentado. Kawaki teve modificações corporais em seu sistema circulatório e nervoso, sendo transformado em uma arma ninja científica viva. Essas armas fazem com que seu corpo se molde em várias armas e projéteis. Kawaki se mostra uma pessoa boca suja, desrespeitando a todos, mas diferente de todos os ninjas dessa geração, ele se mostra a se importar com aquilo que é importante. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like no jutsu aí, beleza? E se inscreva aqui no canal. Ah, e comente aí o que você achou sobre Kawaki, compartilhe esse vídeo e se inscreva lá no meu canal, beleza? É a famosa troca equivalente. E não se esqueça de conhecer o meu canal. O link vai estar aí na descrição. Valeu! E ainda se esqueça. E aí E aí E aí E aí E aí